Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do Colégio Dom Bosco. Hoje a nossa live é para as crianças, mas os papais e as mamães também estão convidados a participar conosco e esclarecer depois algumas dúvidas. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se está todo mundo ouvindo. Se vocês puderem colocar também de onde vocês são, se nós temos alunos aqui, de qual sede? Estão todos aí? Estão ouvindo? Todo mundo ouvindo? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das nossas lives da próxima semana. Na segunda-feira, no dia 22, nós temos uma live tour do Colégio Dom Bosco. Então, a direção e toda a equipe de coordenação pedagógica vai falar um pouquinho sobre as quatro sedes e a proposta pedagógica, por meio de uma live tour. Uma coisa bem diferenciada. Esperamos por vocês. Compartilhem também essa nossa live, que vai ser um momento muito especial. No dia 24, às 18h30, nós teremos aqui a dança com a nossa professora Kelly Distrit. E no dia 25, nós temos a ioga para adulto, às 20h. Então, momento aí para manter o equilíbrio corporal, mental, com a nossa professora de dança, Alexandra. E no dia 26, na sexta-feira, às 19h, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da rotina para o aproveitamento escolar das crianças, dos adolescentes. Então, vai ser com o pediatra Marcos Coelho. Vai ser uma live muito importante. Então, nós esperamos por todos vocês aqui conosco. Hoje, nós estamos aqui, nós estamos aí com alguns alunos da sede UDH. Nós temos alunos também aí da sede Orto, da sede IESE. Hoje, nós estamos aqui também com a nossa doutora Luana. E a Thaís, que é coordenadora da sede IESE, que também veio compartilhar desse momento conosco. Boa noite, Thaís. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, né? Ainda mais para trazer um momento lúdico, né? Para as nossas crianças. Nós estamos morrendo de saudades. E com muita vontade de trazer, né? Essas novidades para eles também. Então, esperamos que todos eles estejam aí atentos, né? Para se divertir um pouquinho, mas também para aprender, tá? Então, hoje, as crianças estavam super empolgadas. Eu conversei com elas no show do intervalo, em algumas salas de aula. E elas estavam esperando para uma live para elas, né? Exatamente, né? A gente tem feito muitas lives aí para as famílias. Mas hoje, né? É a família junto com a criança, né? O foco especial aí para eles. Para que eles tenham esse momento que a gente sempre proporciona dentro do colégio. E hoje estamos levando para a casa de vocês também. Bom, então, hoje a gente recebe, né? Com muito carinho, a odonto-pediatra, né? Luana Zapater. A Luana já é nossa parceira, né? Já fez esse trabalho o ano passado com as crianças. E, além de tudo, ela é mãe do nosso querido aluno João Pedro, né? Então, a gente está muito feliz de te receber aqui. E agora, o show é com você. Ai, obrigada, gente. Bom, me apresentar. Eu sou a doutora Luana Zapater. Eu falo em nome da Clínica Renovia, Odontologia e Harmonização Facial. A gente já desenvolve um trabalho de teatro nas escolas, né? Sobre prevenção, orientações de higiene bucal infantil. Onde a gente explica no teatro, né? Conta uma história de um menino que sente dor de dente. E explica o porquê isso acontece, né? Faz as técnicas de escovação com as crianças. Assim como a gente também faz aqui no consultório com elas, né? E eu espero que seja lúdico, como a gente sempre tenta ser aqui. Tanto nos atendimentos, como na forma de explicar o conteúdo para as crianças, né? Então, a gente está aqui para isso hoje. Para passar um pouquinho de informação para todos os nossos pequenos aí do Dom Rosco. Luana, vamos pedir para todos compartilharem essa live. Chamarem os amigos que queiram curtir conosco dessa noite tão especial. De um assunto tão importante, de uma forma tão lúdica. Então, convidem aí dois, três amigos para participarem aqui conosco. E é com você. Bom, gente. Então, hoje a gente veio aqui apresentar uma historinha. Que é a historinha do Joãozinho, tá? Que é o nosso teatro de fantoches. Algumas crianças já conheceram os pequenininhos do Dom Rosco no ano passado. Onde a gente fez essa apresentação. Hoje a gente vai ter a oportunidade de apresentar também para os pais, né? De uma maneira mais lúdica e um pouquinho mais explicativa. Sobre orientações de higiene bucal. Eu espero que vocês gostem. Né? A gente já pode começar a historinha? Sim. Podemos começar. Podemos? Bom, então. Hoje viemos conversar com vocês sobre higiene bucal. E para me ajudar nessa missão, eu trouxe uma galerinha muito especial. Bom, vou apresentar para vocês então. Espero que estejam preparados. Vamos lá? Eu vou empurrar aqui para a gente puxar. Só um minutinho. Colocar nosso tripé aqui para o nosso teatro. Acho que já está dando para ver, né? Vamos lá. Era uma vez um garotinho chamado Pedrinho. Pedrinho era muito inteligente, mas não gostava de escovar muito bem os seus dentinhos. Ele adorava comer doces e muitas guloseimas. Até que um dia, ele começou a sentir dor. Ai, ai! Que dor de dente! O que está acontecendo com o meu dentinho? Pedrinho, não sabia o que estava acontecendo com o seu dentinho. Até que apareceu um dentinho triste. Oi, Pedrinho. Eu sou o seu dentinho que está doendo. Você não está cuidando de mim como deveria. Nem me dando atenção que eu mereço. E por isso, estou sentindo muita dor. Olha o tamanho dessa bactéria que está em mim. Mas nós podemos melhorar isso. Como? Não aguento mais sentir essa dor. Você não conhece a doutora Lulu? Doutora Lulu? Quem é ela? A doutora Lulu, Pedrinho, é quem cuida dos dentinhos das crianças. Elas têm uns amigos muito legais lá no consultório dela. Que ajudam a deixar nós dentinhos muito limpinhos e fortes. Você precisa ir até lá. Pedrinho, que não aguentava mais sentir dor de dente, foi direto até o consultório da doutora Lulu para ver o que poderia fazer para resolver essa dor. Olá, Pedrinho. Tudo bem? O que você veio fazer aqui? Ai, doutora Lulu, me ajuda. Estou com muita dor no meu dente. Dá até vontade de chorar. Calma, Pedrinho. Calma. Eu vou te ajudar. Mas primeiro, eu preciso te apresentar os meus amigos, que me ajudam a cuidar dos dentinhos de todas as crianças. Você quer conhecê-los? Claro, doutora. Eu quero muito. Certo. Então, vamos lá. A doutora Lulu rapidamente chamou todos os amigos que podiam ajudar Pedrinho. Ela adorava fazer essas coisas. Pedrinho, agora eu vou apresentar para você os meus amiguinhos. Todo mundo aqui conhece a escova de dentes, certo? Sim. E vocês sabem o que a escova de dentes faz? Ei, peraí. Eu ouviu meu nome? Eu sou a escova de dente. Vocês sabem o que eu faço no dentinho de vocês? Eu sirvo para tirar os restos dos alimentos do seu dentinho. E para fazer isso, eu preciso da ajuda de uma outra amiguinha. A pasta de dente. Pasta de dente? Cadê você? Olá, amiguinhos. Eu sou muito importante na escovação. E vocês sabem o porquê? Porque eu tenho flúor. E o flúor é o que faz os dentinhos das crianças ficarem fortes e saudáveis. Mas vocês sabiam que mesmo nós duas sendo tão importantes, ainda precisamos da ajuda do fio dental? Fio dental, cadê você? Eu estou aqui. Quem está me chamando? Sou eu, a pasta de dentes. Estou te chamando para conhecer meu novo amiguinho, Pedrinho. Ele está com muita dor de dentes e não sabe o que fazer. Por acaso, sua dor é entre os dentes, Pedrinho? Eu sirvo para retirar os alimentos que ficam parados entre os dentes que a escova dental não consegue tirar. E aí, Pedrinho? Gostou de ter conhecido nossos amiguinhos hoje? Sim, muito! Aprendi bastante no dia de hoje. Eu nem sabia que esse tal fio dental existia. Mas agora me diz, o que eu preciso fazer para manter os meus dentes limpos e saudáveis? Você precisa frequentar mais a sua dentista para manter os dentinhos sempre muito bem protegidos. Claro, além de comer frutas e alimentos saudáveis. Ah, e nunca deixar de escovar os dentes após todas as refeições. Assim, você nunca mais vai ter dor de dente. Muito obrigada, doutora Lulu. Vou correndo para casa cuidar dos meus dentinhos. Você e seus amigos são muito legais. E Pedrinho foi embora do consultório da doutora Lulu, direto para casa, para passar o fio dental e escovar os dentes. Agora, ele sabe como fazer para nunca mais sentir dor de dente. E o dentinho que era triste, hoje está feliz e se tornaram grandes amigos para sempre. Assim, Pedrinho entendeu a importância de manter uma higiene bucal adequada e nunca mais teve dor de dente. Enfim, essa é a historinha que a gente conta para as crianças nos colégios e aqui no consultório sobre o menino que não gostava de escovar os dentes e por isso teve cárie e começou a sentir dor de dente. Então, é uma maneira lúdica de a gente passar para as criancinhas pequenas, né? Normalmente, essa faixa etária a gente atende até uns 10 anos com essa história, de como é importante a higiene bucal e o porquê pode vir a sentir dor de dente. Thaís, está conseguindo me ouvir? Sim, sim, Luana. Nossa, é muito bacana, né? É muito gostoso ver o teatro. Quanto a gente lembra aí das crianças participando na escola, interagindo, né? Eles adoraram o ano passado e a gente sabe o quanto essa forma lúdica ajuda, né? Em todos esses ensinamentos, né? Eu tenho uma filha que chegou em casa dizendo, né? A quantidade de pasta que a gente tinha que colocar na escova, né? A importância de usar o fio dental. Então, assim, quando eles assistem um teatro e eles têm esse contato, né? Com os profissionais e isso tudo de uma forma divertida e lúdica, todo esse aprendizado, ele fica internalizado para a criança, né? Então, é muito mais fácil de aprender do que a gente simplesmente falando, né? Sim, a gente tenta muito desmistificar essa ideia de o cirurgião dentista ser um vilão, né? Porque eu já vi muitas mães aqui, por exemplo, no consultório que falam até que ameaçam a criança que vai ter que levar no dentista, se não escovar os dentes, como se fosse uma coisa ruim. E, na verdade, não. A gente tenta fazer como se fosse uma coisa boa, né? Porque é. Na verdade, a prevenção e o cuidado pessoal, ele é muito importante. E tem que ser feito de uma maneira agradável. Então, o que a gente tenta aqui no consultório é a gente tem toda uma estrutura, né? A cadeira é diferente, é um monstrinho que a criança senta. A gente se fantasia para atender muitas vezes, dependendo da idade da criança. O consultório tem muitas coisas que chamam a atenção. A gente já coloca a TV logo no rosto do paciente para a gente conseguir entrar numa história. A gente conta a história durante o atendimento. Tenta fazer de tudo para que seja uma coisa bem lúdica para eles, né? A gente tira essa ideia de que o dentista, essa ideia dos desenhos, que eles veem bastante, que o dentista é uma coisa que dá medo, porque tem motorzinho. E tudo é muito lúdico. As crianças ajudam a gente durante a consulta a realizar o tratamento. Elas assistem junto no espelho tudo o que a gente faz. E é como se fosse mesmo uma troca entre a gente, né? A gente mexe muito no lado psicológico. Isso é muito importante para que a criança fique com um momento de amizade mesmo com o dentista, né? Uma criança que trabalha com prevenção dentro do consultório nunca vai ter cárie. Eu falo isso porque desde pequena minha mãe sempre me levou... Por isso hoje eu sou dentista, né? Minha mãe sempre me levou muito em contato com o dentista. Eu sempre fiz prevenção. E hoje, com 32 anos, eu nunca tive uma cárie. Então, é muito importante, né? Para que a gente previna mesmo qualquer problema que as crianças possam ouvir a ter. Porque eu, como endodontista também, faço muito canal em criança. E é de dar dó. Porque os pais, às vezes, acham que é um dente de leite, cariô, mas tudo bem, vai cair. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem dente de leite que as crianças perdem com 10, 12 anos. Então, uma criança que ficaria, por exemplo, com 7 anos, não pode ficar até 12 anos com dor de dente. Então, tudo isso é muito importante. A gente precisa pensar um pouquinho mais. Tanto em orientar, que a gente acaba que... A gente precisa disciplinar. As crianças mesmo ajudam quando tem contato, né? Com essas formas de teatro. A gente fez orientação de higiene. As crianças mesmas vão acabar... Educam os pais. Porque muitos pais que trazem as crianças aqui de colégio, assim, os pais, essa palestrinha, elas ensinam os pais as coisas que eles não sabiam, né? Como quantidade de flúor, importância do flúor, sobre os alimentos detergentes que a gente fala, que são os alimentos que ajudam a limpar os dentes, deixar os dentes mais fortes, de qual a correta maneira de higiene, de vestir dental, a maioria nunca nem utilizou. Porque os pais mesmo não replicam em casa, né? Mas muitas vezes não é culpa deles. É porque eles mesmos não tiveram isso. Então a gente entra com essa parte de conscientização, né? Das crianças, para que elas também cheguem em casa e conscientizem os pais. E aí acaba multiplicando essa informação que é tão importante, que é o nosso cuidado pessoal, nossa saúde vocal. A saúde, ela começa pela boca, né? Tanto que quando a gente tem problemas diversos, como várias doenças, a gente começa a perceber mucosas. Porque as mucosas começam a não estar legais. Então, em dente, em boca, a gente consegue descobrir várias coisas. Porque é o primeiro lugar que vai acontecer isso para a gente. Então a gente tem que entender, tanto estética, porque um sorriso bonito, né? Vai chamar muita atenção e a nossa porta de entrada. Como principalmente por saúde, função de mastigação. A gente tem que dar uma atenção muito maior para a boca, até do que... É um todo, né? Quem não come bem, não sorri, não fala. Então as crianças gostam muito dessa abordagem que a gente traz. A gente acaba trazendo elas de uma forma mais amiga. Elas me mandam desenho, me trazem presente. Acaba ficando uma coisa que elas querem de ir, né? Tem criança que chega e já senta como se estivesse em casa. Então isso é muito gostoso. É o que a gente tem de volta, todo esse trabalho que a gente faz, né? As crianças às vezes me param no mercado, no banco. E falam, olha a fada do dente. Porque já me viram fazer esse tipo de atividade. E é bem gostoso, assim. Sentir que elas ainda acreditam, né? Aqui mesmo no consultório, a gente conta a história. Entrega um dentinho para elas levarem para casa. E para tentar ativar um pouco disso que é tão perdido hoje, né? Eu lembro que quando eu era criança, isso era muito mais forte. Esse lúdico das histórias. Hoje parece que a maioria tem crianças que falam, não, não existe. Com tão pequenininhas, aí a gente tenta sempre colocar de uma maneira mais lúdica para que ela acredite, né? E entenda a importância que é. Doutora Luana, estão perguntando aqui no nosso chat com qual idade a criança deve ir ao dentista. Na verdade, a prevenção, ela começa desde a barriga, né? Porque a gente atende também essa parte das mamães de primeira viagem que ainda não tem muita experiência, noção de como fazer. Desde antes de se ter dentes, a primeira consulta já é muito legal, porque a gente acaba orientando os pais, né? Até antes do nascimento dos dentes. De como fazer para que a criança não tenha febres por esse motivo, para que não sinta dor. Porque um dentinho nascendo, erupcionando, ele vai rasgar a gengiva e vai causar muita dor, que vai gerar febre. E a gente tem várias coisas que a gente pode fazer para minimizar a dor desse bebê. Então, é aconselhável que se faça a primeira consulta até antes do nascimento do primeiro dentinho. Não, a maioria dos pais não tem esse costume, né? Porque nem sabem. Mas existem várias maneiras de a gente minimizar a dor dessa criança, que está começando a ter os primeiros dentinhos. Febre, sobre cuidados, sobre como fazer quando começar a rasgar, sobre alimentos que não podem ser oferecidos, sobre o melhor anti-inflamatório, que é dar a fruta gelada, e várias outras situações que a gente começa a introduzir nos pais de primeira viagem, normalmente. Então, por exemplo, quantidade de flúor. Os pais me perguntam muito, faça de dente com flúor ou sem flúor? Então, isso depende muito de quando vai começar a dieta açucarada dessa criança. Porque lá na farmácia, normalmente, já vem escrito, de 0 a 3 anos sem flúor. E eu recebo muitas crianças com cáries grandes, porque nunca tiveram contato com o flúor. E o flúor, ele é um remédio muito importante, que está dentro do creme dental, exatamente para fazer essa proteção do dente. Para quem não sabe, o creme dental nada mais é do que sabão e flúor. E tem outros agentes para que tenha uma melhora de uma frescância, mas, para a criança, sim, o importante é o sabão e o flúor. O sabão, para a gente conseguir fazer aquela ação mecânica da escova, da limpeza. E o flúor é uma química que faz uma proteção nos dentes. Forma-se uma película protetora naquele dente, e a cara não consegue invadir. Além da limpeza dos dentes pós-escavação, o flúor, ele vai ajudar a proteção, ele vai fazer essa parte da prevenção. Então, se a gente insere um creme dental sem flúor numa criança, que já tem contato com açúcar, de 2, 3 anos, essa criança vai parear. Por mais que exista a higiene, o dente está sem proteção. Então, são várias questões que a gente aborda sobre prevenção nessa fase, até 3 anos, sobre nascimento de dentes. Os pais têm muita dúvida, nossa, está demorando, o dente da amiguinha já caiu, o dela não caiu, ou o dente da amiguinha já nasceu, o da minha não nasceu. Então, são várias dúvidas que a gente tira. Cada fase, a cada 2 anos, a gente já está numa fase diferente. Então, às vezes, até no comecinho, cada 1 ano já é uma fase diferente. Então, você está frequentemente no odonto-pediatra, alivia tanto questões da criança de dor, sobre o nascimento dos dentes, questões de importância do flúor, porque ele muda muito. A gente tem pasta sem flúor, 570 de flúor, 1.100, 1.450, 1.700, que é a fase adulta. E ninguém tem essa noção. Uma criança que ingere muito flúor, ou que usa muito flúor numa escovação, ela vai ter mancha branca. Então, muita gente tem mancha branca e não sabe por quê, muitas vezes, porque comeu pasta de dente quando era criança. Então, tem várias coisas que a gente consegue prevenir. Porque um dente com mancha branca é um dente mais poroso, é um dente mais frágil. Então, muitas vezes, a gente passa hoje na fase adulta, porque por isso que podiam ter sido prevenidas na fase infantil. E essa questão real, assim, não é nem por... Eu tenho muitas pacientes, né, de várias classes sociais aqui. Tanto o rico como o pobre não tem orientação. Claro que a gente percebe que a classe mais pobre, elas têm menos. Mas a gente tem muita criança que é super bem cuidada, cheia de mancha branca. Porque na farmácia, realmente, vem lá, 0 a 3 anos sem flúor, as mães acreditam, não tem uma orientação devida, e as crianças começam a carear. Então, o maior índice de crianças com care que eu recebo é 3, 4 anos, essa fase, porque realmente não tiveram essa orientação, que é tão importante, né? O que poderia ter sido resolvido muito rápido. Uma única consulta é que você já consegue ter muitas informações. São bem importantes. Então, eu acho muito importante essa parte de prevenção. As pessoas costumam ir no dentista ou levar a criança quando tem um problema. A gente deveria ter essa consciência de levar pra prevenção, pra que a gente já não tenha problema, assim como eu nunca tive, né, problema com care. Então, eu acho super válido. Eu replico muito essa informação, porque pra mim é muito bom, né, quando a gente vê crianças que têm orientação, que fazem certinho, que gostam do dentista, que assim como eu, nunca tiveram problemas com dente. Então, eu acho isso muito importante. Isso que a gente faz. A mamãe Sandra... A mamãe Sandra tá perguntando quando nascem os primeiros dentinhos, doutora Luana? Olha, normalmente, a partir dos seis meses, já começa a vir os primeiros dentinhos. Mas isso não é uma regra, né? Tem crianças que podem vir, aparecer o primeiro dente com um ano, um ano e dois meses. Não é uma regra. Normalmente, a partir dos seis meses, já começa o nascimento dos primeiros dentinhos. Mas não é uma regra. É dentro dessa fase. A gente começa com os dentinhos inferiores e aí vão surgindo, né? A maioria dos bebês, antes de um aninho, já tem dentinho. Mas caso não tenha, não precisa ficar assustada, tá? Até um ano e dois meses, por aí a gente ainda tá dentro do comum. Porque cada criança tem uma evolução. Algumas crianças nascem prematuras, outras nascem depois do tempo. A evolução do germe dentário é... Ela tá dentro desse período. Mas não é porque passou seis meses ou não. Algumas se desesperam até. Passou um ano, não caiu os dentes, meu Deus, tem que arrancar. Não, não tem que arrancar. A gente precisa avaliar, né? Mas normalmente seis meses já começam a nascer esses dentinhos aí. E hoje as crianças adoram. Dentinho, né? Não entendi. Não veio pra mim o som. As crianças hoje adoram quando cai o dentinho. Quando eu era pequena, eu não queria muito, não. Mas hoje as crianças, cada dentinho, elas comemoram, né? Porque vem chegar a fadinha do dente também, né? Sim, sim. A gente tem, inclusive, um baú do dente aqui. Quando a gente tira o dentinho da criança, a gente coloca num baúzinho. Que é o formato de um dente, né? E aí ela leva pra casa pra colocar embaixo do travesseiro. E aí a gente tem um combinado, né? Que é a segreda que a gente conta com as crianças aqui. Pra colocar o dentinho debaixo do travesseiro. Elas gostam bastante. Tem crianças que só deixam tirar o dente aqui porque sabem que vão levar o baú pra usar em casa e fazer essa interação, né? Porque normalmente a gente tá de fadinha. A gente usa pra tirar o dentinho e conta a história, né? E aí elas levam e acabam acreditando mais, né? Ai, que bacana, doutora Luana. A professora Kadine tá trazendo aqui um comentário pra gente. Que foi assunto lá no colégio, quando você fez o teatro, né? De falar um pouquinho, né? Você falou da pasta, do flúor, né? Mas falar um pouquinho também da quantidade dessa pasta, né? Porque as crianças adoram apertar ali, né? A pasta. E também da importância de secar a escova, né? Que acho que é um hábito que muitas pessoas não fazem. É, o kit mesmo de higiene que a gente manda na escola vai uma toalhinha. E não é só pra enxugar a boca. Ela tem que servir também pra enxugar a escova. Porque quando a gente não enxuga, a gente guarda essa escova molhada, a gente facilita muito a proliferação de bactérias, de fungos. Por quê? O que eles mais gostam? Bactéria e fungos é um prato cheio de umidade, né? Então, se a gente guarda essa escova úmida, a gente só tá colaborando pra que a próxima escovação seja uma escovação bastante suja, com bastante bactéria. O fungo não é legal. A gente tem que enxugar, né? Fazer aquele movimento pra tirar com a cerdas, até com o dedinho, enxugar bem. Ou numa toalhinha, ou até no próprio papel guardanapo, pra sempre guardar ela seca. A quantidade de creme dental funciona de acordo com a idade. Por exemplo, raramente eu ando com creme dental e sem flúor pras crianças, tá? A não ser que realmente os pais digam que ela não tem contato nenhum com açúcar. Mas é até difícil, porque até os alimentos naturais, eles têm açúcar, né? Então, o que a gente orienta? Até três anos, um grão de arroz cru. É bem pouquinho, é? É bem pouquinho. Só que a gente tem que pensar que o flúor, ele é remédio, né? Ele é um remédio. Você não dá mais flúor pra dar mais remédio pro seu filho só porque ele quer. Então, até conversei com vocês, né? Sobre... É legal a criança ter autonomia pra colocar a própria pasta de dente na escova. Só que é importante tomar esse cuidado, porque a criança, ela não pode ingerir esse flúor, que é um remédio, e não pode passar mais do que é um indicado. Porque é um remédio, né? A gente não tem tanto essa divulgação. Normalmente as pessoas não falam, mas o flúor, ele é assim como o remédio. Ele faz na falta, faz mal, e no excesso ele faz mal. Ele vai deixar esse dente mais fraco. Então, a gente precisa muito ter um controle dessa quantidade. Pra crianças de seis anos pra cima, a gente usa um grão de orviga. Agora, pra crianças menores, a gente põe mesmo um grão de arroz. Pra quem tá acostumado a encher aquela escova de creme dental, assusta quando a gente fala. Mas tem que pensar que o flúor é um medicamento, né? Então a gente coloca ele pra fortalecer os nossos dentes, mas em excesso a gente acaba enfraquecendo mesmo. O dente começa a ficar um mineral mais poroso. E se a criança engole, faz mal pros nossos também, porque ele é um remédio. A gente já ingere o flúor na água. A própria sabeste, ela já faz a floretação das águas. E isso reduziu mais de 60% o índice de perda dental da população. Então toda a região, sul, sul, veste, só não tem mesmo o nordeste. Infelizmente, eles ainda têm esse problema. Mas então a gente já tem essa ingestão de flúor nos próprios alimentos. Porque a água da torneira, ela já é floretada. Aí a gente vai lá e engole, consome aquele flúor que é mais forte na faixa vivente. A gente engole ou utiliza esse dentifício muito forte. Acaba prejudicando os dentinhos. Porque já tem a ingestão na alimentação. Por isso que a gente tem que ter esse controle de quantidade. Que vai ser um grão de arroz cru, né? Pra crianças até 3 anos, depois aumenta um pouquinho. E acima de 6 anos, até um grão de ervilha já tá ótimo. A gente não precisa encher. Infelizmente, os comerciais, eles mostram pra gente aquela coisa bonita. Que você faz, assim, na escova de dente. Mas porque eles querem induzir ao consumo, né? Mas a gente realmente não deve utilizar mais do que o necessário. Porque o excesso também faz mal. Ele é muito importante, mas na quantidade certa. Existe a predisposição de alguma criança ter mais cáries que as outras? Sim, existe sim. A gente fala que crianças que tomam muita medicação. Por exemplo, antigamente os antibióticos, eles causavam mais problemas de dente. Hoje já nem tanto, né? Mas grávidas que tomam muito antibiótico. Ou crianças que quando pequenas tomam muito. A formação do germe dentário, ela já vem um dente mais fraco, né? Então, acaba tendo crianças que têm dentes mais fracos, sim. Isso pode ser genético também, né? Os pais, quando não tem uma qualidade de dente muito boa, pode. Pode, por genética, a criança também não ter muita sorte com os dentes. Mas a questão de alimentação influencia. A questão de quantidade de flúor. A questão do antibiótico. Na formação do germe dentário. Tudo isso influencia na nossa dentição. Porque até três anos, a gente começa a formar o nosso germe do permanente. Então, se você não tiver... Se você tiver até três anos formado muito antibiótico. Ou com problema, assim, crianças que passam por tratamentos grandes, né? Químio e vários probleminhas. E aí, acaba se influenciando bastante. Então, são várias coisas. Assim, não dá pra dizer que uma tem dente bom. Não dá pra saber. Cada uma tem uma história. A gente tem que ver o histórico familiar, o histórico de medicação. Tudo isso é avaliado. Se como não passa de dente. Tudo isso influencia. Luana. A coisa que a adulta influencia. Porque quando eu vejo adultos mesmo com os dentes, assim, com muito problema, eu começo a entrar nas perguntas lá no passado. Como que eram seus pais? Como é que era esse acompanhamento? O que você fazia? Comia muita pasta, tomou muito antibiótico. Até na fase adulta a gente vai ter, né? Esse problema. Porque o dente é um mineral, é uma patita. Então, ele vem e ele vai envelhecendo. Mas a gente, quando adquire o dente permanente, ele vai ser o mesmo até cair, né? Então, a gente tem todo esse histórico do dente aí pra pensar. Luana. E pra que serve o verniz de flúor, né? Pra criança? Toda criança deve fazer. Nos oriente um pouquinho quanto a isso. Os vernizes de flúor, a gente utiliza eles pra envernizar mesmo o dente. É como se a gente fizesse uma película protetora neles, né? O verniz, a gente usa o durafate. Que é um verniz importado da Polgate, de uso profissional. Onde a gente... É como se a gente tivesse envernizado... A gente tem uma porta, por exemplo. A gente vai lá e sela ela. E aí ela fica protegida. É a mesma coisa com o dente. O dente, ele é um pouco poroso. Não é que ele tenha brilho. Todos os porozinhos dele a gente consegue selar e formar uma película protetora. Esse verniz, ele vai liberando o flúor. A bactéria da cárie, quando ela tenta invadir o dente, ela não consegue se instalar. Porque além da superfície do dente ficar mais lisa, não formar com tanta facilidade aquela placa bacteriana, que é onde mora a bactéria da cárie, né? Ela tá protegida. Então a cárie não consegue se instalar. Normalmente os vernizes de flúor duram seis meses. Então é o que a gente trabalha com prevenção infantil. A gente, a cada seis meses, vai fazendo essa aplicação. E aí a criança não adquire cárie porque ela tá com o dente muito mais protegido. E existem outras fontes de flúor pra isso, mas o verniz é isso que ele faz, né? Ele é uma prevenção durante seis meses, que a gente enverniza esses dentes. Ele vai ficar com mais brilho, um dente mais polido. E eu fico com o dente protegido contra a ação da cárie. Contra os ácidos da cárie. E é parte de prevenção mesmo, contra a bactéria. Tem mãe perguntando aqui, com que frequência precisa trocar a escova de dente da criança? Olha, isso depende muito do cuidado. Porque criança que morde escova não dura uma semana, às vezes, né? A gente tem que pensar que a gente tem que comprar uma boa escova. É o barato que sai caro, comprar aquela escova mais baratinha, pensando que ela não vai durar. Ela não dura porque ela é baratinha, porque ela é ruim. Não, não, toda escova barata vai ser ruim. Não é isso. Mas a gente precisa comprar uma escova com uma cerda boa. E orientar a criança que escova não é feita pra morder. Escova é feita pra escovar, secar, a gente vai guardar. Então, uma criança que morde escova vai durar super pouco. Os pais precisam estar atentos a orientar, senão vão sempre ter que ficar comprando escova mesmo. Porque se a cerda estiver assim, não adianta passar no meio do dente que não vai escovar nada. Então, a escova, quando ela começar a ficar descabelada, já não vai fazer a função que ela precisa fazer. E em questão de crianças que não fazem isso, a escova normalmente, ela dura bastante. Não precisa estar jogando sempre fora. A gente pode ferver, a gente pode até colocar uma colherzinha de candida, ferver, higienizar bem depois e utilizar novamente. Uma coisa muito importante é que a escova de dente, ela não pode ser guardada junto em família. E é o que todo mundo faz. A gente precisa ter uma proteção. Porque o pai, às vezes, tem gengivite e a escova fica lá colada na escova da criança e a criança adquire gengivite. Aí ninguém sabe o porquê. Aí a gente chega no consultório e fala, como é guardada em casa a escova dessa criança? Como é a divisão? Como é a separação dessas escovas? Aí fala, não, bota todo mundo junto num pote e fica aberto. Aí a gente fala, né? Mas e quando dá descarga? As escovas estão lá todas abertas? Porque quando você dá descarga, os coliformes e os fecais vão parar num ambiente mais úmido que encontrar no banheiro. E quem não enxuga a escova vai ser a escova de dente. Então, as bactérias, essas bactérias de coliforme, elas também são bactérias de cárie. Então, é todo um histórico que a gente tem que avaliar. As escovas, elas devem estar sendo guardadas secas e dentro de alguma coisa. Que seja um pote com tampa ou que seja uma gaveta. E de preferência, porque ela tem uma capinha de cerdas. Nunca colada a escova da mãe, do pai, da avó. Isso realmente, a cárie, ela é uma bactéria. Quando você toca uma escova que tá com bactéria, não é que não está lá. Independente de quem é da família, a criança vai adquirir ou o gengivite, ou a bactéria da cárie. Tá todo mundo junto e misturado naquele potinho. Então, a gente não pode permitir isso. Às vezes a gente cuida tanto da saúde do nosso filho. Ai, não pode isso, não pode chegar perto de quem tá gripado. Aí o pai tá gripado, não chega perto da criança, porque a criança não tá gripada e coloca a escova junto. Depois não sabe por que a criança pegou gripe. Tudo isso a gente tem que pensar também. Porque não adianta cuidar de um lado e esquecer que a boca é o meio mais fácil que a gente consegue pegar. Porque tudo vem muito fácil da saliva, né? A saliva ali vai te passar várias doenças, hepatite, tem um monte de coisa. Então, a gente tem que pensar em ter um cuidado muito grande em tudo que a gente coloca na nossa boca. E como a gente compartilha isso dentro das casas também, né? Luana, a Cheyenne, ela tá perguntando com que idade nós devemos deixar a criança escovar os dentes sozinha. Geralmente, a gente deixa escovar ali um pouquinho e depois faz aquela faxininha, né? Mas o que a gente alimenta? Na verdade, eu falo muito para os pais, eles brigam. Eu falo, olha, tá com cá, ele deu canal. Aí falam assim, ah, eu mando ela escovar. A criança tem quatro anos, não tem como mesmo. Sinceramente, a gente percebe que a criança tem autonomia para escovar sozinha lá para os sete anos. Pode parecer que ela já é grande, que com cinco, seis, ela já consegue, já faz sozinha, mas não. Porque a gente precisa orientar, né? A criança nunca vai conseguir sozinha se o pai vai falar, ó, você escova assim, para cima, para baixo, agora vai fazer bolinha e pronto. A gente tem que ter uma rotina de escovação. Então, como a gente ensina, a gente vai sempre orientar a criança, né? Se a gente começa de um lado, a gente tem que terminar a escovação do outro. Sobe e termina do outro lado. Porque toda vez que eu peço para as crianças fazerem escovação, aqui no consultório, assim que a criança chega, ela recebe um kit de higiene. Que vem creme dental, pasta de dente, sabonete para lavar as mãos antes da escovação. E eu peço para ela, escova os dentinhos como você faz em casa, que eu quero ver como você está fazendo, né? E aí ela vai, começa de um lado embaixo, aí vai lá para cima, faz, faz na frente e acabou. Normalmente é assim que acontece. Por quê? Porque elas não foram orientadas a ter uma sequência para fazer. E aí depois os pais entregam a escova para que ela faça, sendo que para ela é assim. Ela sabe que tem que ir em cima, embaixo e no fundo e fazer na frente. Mas acaba que se não tem uma rotina, sozinha nunca vai dar certo. Eu tenho até um paciente adolescente que de um lado tem muito párbaro e do outro não. Então, quando a gente tem uma rotina de escovação, até elas conseguem depois fazerem sozinhas. Mas elas têm que entender que existe essa rotina. Então, às vezes, os adultos mesmo não fazem, porque não foram orientados. Aqui a gente orienta. Então, se começou a escovar no fundo, ela vai vindo até terminar do outro lado, vai subir e vai. Para que ela entenda que todos os lados foram escovados. Aí depois, sim, depois de fazer os prensinhos lá, a gente vai fazer as bolinhas em toda a parte vestibular da boca. Depois a gente vai escovar atrás, língua e finalizar essa escovação, né? Mas elas precisam entender que elas têm que ter uma rotina de escovação. Senão, fica muito difícil a gente largar a escova e o creme dental na mão da criança e falar Olha, agora você vai fazer sozinha. Mas na cabeça dela, ela está fazendo o certo, mas o certo dela. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de rotina. Porque as crianças, elas precisam de uma rotina. Senão, é muito difícil aprender sozinha, né? Então, os pais conseguindo fazer isso, talvez até um ano antes, em seis anos, a gente consiga. Mas antes de sete, a gente precisa orientar. O legal é que a criança faça, ela vai fazer, porque ela tem que ter autonomia. E aí depois a gente vai lá e faz a faxinha no final. Aí, quando a gente vê que está tudo muito ok, aí ela pode fazer sozinha. Mas tem que ter uma rotina mesmo, porque senão fica difícil para a criança, né? Ela pode achar que está uma beleza. Aí chega no dentista, tem um lado que ela sempre esquece e vai estar criada. É até legal a gente falar para as crianças, mostrar, porque, por exemplo, às vezes as crianças escovam no pensório, eu pego a minha luva rosa e aí passo o dedo assim, né? Com a luva, ou encostando a unha, no dedo sai aquela meleca. A gente pode fazer esse teste em casa. Então, a criança escova sozinha. A mãe vai lá, passa o dedo, sai o meleca porque não escovou ali. A gente tem o evidenciador de placa. Então, a criança escova, depois a gente vai lá e passa um negócio, um produto que é todo rosa. Tem o bochecho, porque tem essa bochecha rosa, e tem um que a gente passa no pincelzinho. Aí ela sorri. A hora que ela sorri, tudo que ficar rosa quer dizer que não escovou. Então, aí a gente consegue pegar também aonde ela está deixando de escovar. Que é uma coisa bem interessante, que a gente mostra para os pais e eles falam, nossa, eu não imaginava, né? Porque não tem a olho assim, não tem essa referência. Fica muito mais fácil em consultório, porque a gente vai mostrar como está acontecendo, o que está deixando de fazer, qual está sendo o problema da criança. Até crianças maiores mesmo, 12 anos, fica cheio de placa depois da escovação. Doutora Luana, nós temos uma pergunta aqui também. Se a criança que faz canal no dente de leite pode ter, afetar o dente permanente? Isso pode acontecer? Pode. Normalmente, o canal se dá por uma inflamação ou uma infecção do dente, né? Uma inflamação é quando o dente começa a doer, porque chegou ali no canal a bactéria, né? Atingiu o nervo. E aí, normalmente, é mais difícil dar problema. Agora, quando ela vem por infecção, quer dizer que já tem pulso ali na região. Então, o dente de leite, ele está sendo empurrado pelo permanente, vai reabsorvendo aquela raiz. Então, ele tem total contato com o germe do dente permanente. Então, nesse caso, pode sim. Legal. Doutora Luana, temos aqui também a pergunta sobre o fio dental e o enxaguante bucal. Como usar esse fio dental para as crianças e se é indicado ou não o uso do enxaguante? Tá. O fio dental, ele é muito importante. A partir do momento em que a criança já tem aqueles dentes mais juntinhos, a gente precisa higienizar no meio dos dentes. Porque a escova de dente, ela vai fazer a limpeza na vestibular, né? Onde a gente alcança o dente. Ela não vai entrar dentro desses dentes. A única coisa que vai limpar gengiva e interdental é o fio dental. Então, é muito importante que as crianças adquiram esse hábito. Os adultos muitas vezes não fazem porque não criaram o hábito desde criança. Assim como escovar é um hábito, assim como fazer várias coisas da nossa rotina é um hábito, a gente precisa criar o hábito de ensinar a criança também com o fio dental. Não é o mesmo fio dental do adulto, né? No adulto, a gente tem que enrolar, fazer, ficar trocando. Muito trabalho para uma criança que está começando a aprender a fazer isso. Então, a gente tem um fio que você acha em qualquer farmácia que chama forquilha. Você segura o fiozinho e vai passando no meio dos dentes. A própria criança consegue fazer sozinha, né? Então, é um fio que ajuda a ser bem didático até para a criança começar nesse universo aí do seu dental, que é muito importante, né? Primeiro a gente passa o fio para tirar a sujeira entre os dentes. Depois a gente vai fazer a escovação. Escovar sempre muito bem a língua, porque a língua é onde mais ficam as bactérias. Não adianta nada escovar o leite e não escovar a língua. A língua tem que ficar vermelhinha. E aí o enxaguante, eu particularmente não indico aqui no consultório. Eu gosto muito do enxaguante bucal quando a gente tem um problema. Por quê? A maioria dos enxaguantes, eles têm agentes que matam bactérias. Só que na nossa boca é uma flora. A gente tem bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias ruins, quando a gente tem uma gengivite ou acabou de fazer uma cirurgia, é interessante a gente utilizar. Porque a gente vai acabar matando aquela infecção, aquele foco de inflamação que está naquela região. Agora, quando a gente está com uma flora ok, está tudo bem, a gente não está com nenhuma doença, nada para tirar ali, não é interessante. Porque como tem bactérias boas, elas vão ajudar na nossa digestão. Na nossa língua mesmo, a gente tem bactérias que ajudam a digerir celulose, pão, os alfaces. Então, já manda para o nosso estômago de uma maneira mais diluída. E é importante, senão a gente acaba sobrecarregando um pouco mais o estômago. Então, quando a gente está fazendo aquele ato de mastigação, o próprio alimento já começa a ser digerido ali na boca. E são as bactérias que começam a ajudar a gente a fazer isso. Então, ele já vai um pouco mais digerido para o estômago e ajuda o estômago a fazer esse balanço aí. Então, quando a gente usa o enxagônico bucal, muitas vezes a gente mata essas bactérias, que são importantes para a gente também. Então, eu só indico mesmo quando a criança ou o adulto está com alguma inflamação. Senão, não tem necessidade de gastar com isso. Os infantis, normalmente, eles são mais na base de flúor. Eles não têm tantos agentes, assim, bactericidas. Mas eu já nem crio o hábito nas crianças. É de escolha, né? Eu já não incentivo, porque eu acho que a gente tem que consumir consciente. Até porque tem flúor, né? E aí, já tem o flúor na alimentação, já tem o flúor no creme dental, aí vai se fechar com flúor. Eu acabo não indicando, porque eu acho que é um consumo desnecessário. E uma fonte de flúor maior. Então, se a criança estiver com ausência de flúor, estiver com um dente muito fraco, muito cariado, isso ajuda. Mas eu não indico em consultório, tá? Legal, doutora Luana. A Raquel está dizendo aqui. Minha filha tem trauma de dentista desde pequenininha. E hoje é adulta e sofre quando vai ao dentista. Por isso, devemos levar os pequenos em ótimos profissionais para não criar esses traumas. A gente gostaria de agradecer a presença. É um trabalho muito bonito que você desenvolve com as crianças. Fez aqui conosco ano passado. Os pais tiveram a oportunidade de conferirem um pouquinho agora do seu trabalho. Mas a gente precisa de profissionais assim, né? Que tirem realmente esse trauma. Porque a gente tem muitos adultos com medo de ir ao dentista. Porque de pequenininho não foi, não teve todo esse trabalho aí de tanto carinho. A gente recebe muitos adultos que têm trauma também, né? Mas isso é interessante porque depois que eles ficam na clínica, eles acabam trazendo a família toda. O nosso foco aqui na clínica é o atendimento de excelência. Então, desde a recepção, todo mundo aqui tem treinamento. Então, desde a recepção, todos os funcionários a gente trabalha com consultorias. A gente já fez vários tipos de treinamento para dar o melhor atendimento e oferecer o melhor para esse paciente, né? O nosso bem mais precioso da clínica não é a estrutura, não é os funcionários. É realmente o paciente. Então, ele sempre chega, ele já é bem recebido. A gente já oferece café, já oferece um monte de situações para que ele se sinta bem. Escova de dente, que esse dia a gente dá consulta. Tem várias coisas que a gente já vai fazendo para que seja um agrado para esse paciente, para que ele já se sinta melhor, né? No nosso mesmo próprio questionário lá, pergunta qual tipo de música que ele gosta de escutar, para que quando ele entre na sala, já esteja passando na televisão um clipe ou alguma música que seja do agrado dele. Tudo que a gente vai fazendo ao longo da consulta é para quebrar um pouco desse medo, desse brinco, desse medo que tem de dentista, né? Muitos vêm de criança já, porque os pais acabam levando só quando tem problema e não para prevenir. Então, desde cedo já vem com medo, mas quando conhecem o nosso trabalho, acabam ficando, porque a gente trata os pacientes realmente com muito amor, muito carinho. Realmente é um amor pela profissão. Não é para ganhar dinheiro, só é tudo um conjunto, né? A gente trata o paciente como um querido mesmo, né? Que é o nosso bem mais precioso. Todos os especialistas da clínica têm atendimento de excelência. Quem quiser olhar no nosso Google, olhar as nossas referências, só tem elogios, não tem reclamação, porque a gente realmente trata o paciente com o maior carinho possível, né? E é uma troca muito boa aqui na clínica, por isso que a gente cresce tanto aqui. Doutora Luana, entrou uma... Nós vamos ter a última pergunta, né? Porque já está estourando aqui o nosso tempo. A Juliana está perguntando, meu filho perdeu um dente retirado por conta de uma dor que causou uma inflamação. E até hoje não nasceu. Desculpa, tá? Deve ser dez... Cortou. Deve ser dez meses. Cortou? A Juliana está perguntando que o filho dela precisou retirar um dente por causa de uma inflamação, né? E que até hoje não nasceu esse dentinho. E já faz um tempo. Ele pode precisar de cirurgia? Ela está preocupada com relação a isso? Mas quantos anos tem essa criança? Ele tem sete, oito anos. Sete, oito anos. E perdeu recente o dente. Ela colocou desde dez. Deve ser dez meses, né? A gente precisaria avaliar. Aqui na clínica a gente tem raio-x. Então o ideal é que a gente radiografie a região, né? Tem toda uma proteção. Onde só vai realmente ter radiação nessa região onde vai tirar o raio-x. Para que a gente consiga ver se está vindo ou não o dente. Muitas vezes o dente está impactado lá. Porque outro dente está impedindo com que ele nasça. Então, ou às vezes não tem o dente também, né? A gente precisaria radiografar para ver. Pode acontecer, mas não é comum. Então o ideal é radiografar. Se ela quiser entrar em contato com a gente através das redes sociais. Pode trazer a criança aqui. A gente radiografa. E pode dar uma atenção. Explicar melhor o porquê. Se o dentinho está ali ou não. Se está tudo normal. Pode entrar em contato com a gente. Que eu mesma atendo e já passo as informações. Porque nesse caso, realmente a gente precisa avaliar. Luana, nós queremos agradecer sua presença. A gente sempre acaba tendo muitas perguntas. Muitas dúvidas. E esse momento acaba sendo muito importante e esclarecedor. Para todos nós e todas as nossas famílias. E a gente quer muito agradecer a você. A toda a sua equipe. Que a gente sabe que tem toda uma equipe aí por trás. Te ajudando também. E toda a disponibilidade que vocês têm. De trazer esse conteúdo que é tão fundamental. Para a aprendizagem das nossas crianças. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua parceria conosco. Pelo seu trabalho. E principalmente por tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Então, gente. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Com as orientações. Quem tiver dúvida pode acessar nossas redes sociais. E mandar as dúvidas. Que eu mesma respondo. A equipe também é super preparada. Eles entendem bem. As meninas. Sobre tudo que a gente faz. Sabe das melhores respostas, né? Somos em nove doutores aqui. Então, todo mundo tem acesso à rede social. E pode tirar dúvidas de quem. Repete, a gente não conseguiu responder. E a gente tá à disposição. Se precisarem. A gente trabalha de segunda a sábado. Das oito às oito horas da noite. E qualquer dúvida. Pode entrar em contato. A gente atende urgência, emergência. Quando precisar. Principalmente criança. A gente atende adultos também, né? Mas a gente tá sempre aberto. Para os pequenos, para os grandes. Mas a gente tá à disposição. Tá bom. Obrigada pelo convite. Espero ter ajudado aí. Quando precisar. É só ligar que a gente faz de novo. Para as crianças. Com uma proposta diferente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luana. Obrigada, Thais. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Na segunda-feira, nós temos a nossa live tour. Convidem os amigos. As pessoas que ainda não fazem parte da família Dom Bosco. A participarem desse momento conosco. Será um prazer receber todos. Que nós estamos 100% aí conectados com vocês. Agradeço aos nossos queridos alunos. E em breve estaremos de volta aqui. Tá bom? Boa noite. Boa noite.